Quero declarar Teu nome, Jesus Sobre cada mente e coração Eu sei que encontro paz em Tua presença Clamo Jesus Quero declarar Teu nome, Jesus E todo vício há de se quebrar Declaro esperança e liberdade Clamo Jesus Teu nome é moço Teu nome é Tua hora é vida Ela vai deixar E ela vai ser venha em libertar Quero declarar Teu nome, Jesus Quero esse nome Sobre todo o meu Deus Teu nome é sempre Amor, 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 amor Teu nome é Tua hora é vida Sobre as famílias Declaro o Santo nome, Jesus Teu nome é Jesus Teu nome é força Teu nome é Tua hora é vida 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 Teu nome é Tua hora é vida